Primeiramente, eu gostaria de dizer que o Carlos Daniel acabou, chega! Teve uns desdobramentos aí, mas eu não quero mais falar nesse assunto. Ó, outra coisa, eu queria dar um recado aí pra um bundeiro safado, não sei se é bundeiro ou se é vagabunda, que tá usando um perfil falso pra me difamar, tá, que usou no Instagram, que já foi devidamente bloqueado e agora quer me atacar no YouTube. Eu quero só dar um aviso, as providências já estão sendo tomadas. Tem um pessoal na família aí que entende de informática, nós estamos chegando perto de descobrir quem é você, tá? E aí você vai ter que provar, provar as acusações que tá fazendo contra mim. Porque eu não fui desmamado com garapa, não, e eu não tenho medo de você, não, viu? É verdade sincera, verdade obscura, verdade do capeta, do satanás, não me interessa o seu nome. Que esse programa aqui é pra alertar a família brasileira de crimes e etc. Não pra ficar recebendo mensagem de picuinha, filho da, filho da puta, filho da puta. A matéria dessa semana, grupo é suspeito de ordenar de dentro de presídios, homicídios, tráfico de drogas e roubos em Goiás. Vapa puta covarinho! Vapa puta! Tem um mojo de traficante. Você que é traficante, eu quero que você se foda, cara. É pra mostrar a bunda aqui na televisão. Entre as mortes atribuídas à facção, está o assassinato por engano de um homem dentro de um hospital em Jatahí. Operação Inimigos do Rei cumpriu mandados em sete estados. Otaqueu pariu! Otaqueu pariu! Também foram cumpridos 40 mandados de prisão contra pessoas que já estão em presídios. É uma facção criminosa extremamente articulada. E essa é uma operação desarticulada. Puta! Agora pergunta-lhe... Quero saber quanto tempo vão ficar presos esses crentinos que nós vamos ter que tratar de uma desgraça dessa. Até quando? Segundo a polícia, a maioria das mortes foi motivada pela disputa com facções rivais. Otaqueu pariu! Otaqueu pariu! Está um calor desgraçado aqui dentro. Alguns casos aconteceu que era chamado baixa de guerra. São quando morrem pessoas inocentes. Um dos casos foi o de um homem que foi levar a esposa para dar à luz. Para dar à luz! Vale mesmo! Vale! Vale! A merda mesmo! Putaria franciscana que é o tráfico de drogas. Que transforma sua filha numa puta mercantilista e o seu filho num cadáver ambulante. Nesse asfalto negro de violência que corre esse Brasil de leste a oeste e de norte a sul. Chega também! Tem que recolher esses papéis aqui, viu? Pelo amor de Deus! Isso aqui está parecendo o Zona, Casa da Mole. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência. Se inscrevam nos canais, nas redes sociais. O canal atingiu mais de 1.100 inscritos. Estamos crescendo aos poucos. Não me abandonem nessa caminhada. O Brasil precisa saber o que acontece no submundo do crime e das drogas que destroem as famílias. Um beijo na alma de vocês. Um bom final de semana. E até a semana que vem. O Brasil precisa saber o que acontece no submundo do crime e das drogas que destroem as famílias.